Papa, 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 papa dos condiéti Aí eu fico todo arrepiado Deixa baixinho, deixa baixinho E vem fazendo Vai, vai, vai Vai no cavalinho Deixa baixinho E vai no cavalinho Vai, vai, vai E vai no cavalinho Adoro, chega, choro, meus amores Olha que tá aqui do meu ladinho Juninho Braia, Gasfazinho Produção, filma aí, produção Olha isso, olha o look de Juninho Juninho já é de casa Pegar na basquete Pegar a galera do basquete dos Estados Unidos Juninho, eu adoro o seu look, viu, amigo? Me conte aí, quinta-feira Open, né? Um sucesso, graças a Deus, Galeguinho é um grande amigo meu Como você, Binhete Foi pessoas que eu conheci há pouco tempo e graças a Deus criamos esse vínculo de amizade Que é incrível e é recíproca Essa amizade E Galeguinho me fez o convite, eu não contei conversa Estava aqui em Feira de Santana Então eu falei, não, vou aí sim Pode divulgar, pode meter o pau Você já ficou sabendo também Já me comunicou também Pra gente poder fazer entrevista aqui Então, pra mim é importante Hoje, muita gente não sabe mais A família Gasfazinho é daqui de Feira de Santana Eu sou de Salvador, mas a banda é daqui Hoje, Feira de Santana é minha segunda casa, né? Então eu tô aqui também Me cantar aqui no boteco Junto com Galeguinho Foi uma participação maravilhosa Foi muito massa, muito top Espero estar aqui mais vezes com a banda completa Vem um projeto aí lá no Johnny Gente, eu quero anunciar pra vocês Um projeto do Gasfazinho lá No Johnny, com alguns convidados Luxúria, Kitiluzão e entre outros Então pode aguardar E a TV Fênix? Cobrindo tudo, meu Biete do Brasil Juninho, me conte aí Você tá com repertório É muito massa o repertório Pro verão Pra vocês, meus amores Curtindo esse verão na praia De Cabo Sul e de Salvador Uma mistura Me conte aí Com certeza Tem uma música pretinho, delicioso Graças a Deus Vários artistas hoje já estão gravando a música Tá bombada Você mesmo pode ver Tá filmada aí a galera cantando De Cabo Sul e de Salvador É uma música que já Já na verdade Já decolou A palavra certa Já decolou E tem uma música nova Da gente que o nome da música se chama Rei Delas Essa música é muito massa Já estamos bolando o clipe dela já Já estamos estudando Juntamente com o Ricardo e a Rafael Moura Posso cantar um pouquinho? Pode É mais ou menos assim Pra minha sogra Eu sou Brian Pra as novinhas Eu sou rei delas Rei delas Rei delas Rei delas Pra minha sogra Eu sou Brian Pra as novinhas Eu sou rei delas Rei delas Rei delas É o Gaspazinho, bebê A verdadeira Viola da Maldade Não confunda não, hein? Adoro! Meus amores Eu me sinto tão ousado De junto de um negão desse Que eu adoro Juninho Juninho, me conta aí Sua história Você veio de um pagodão E agora a rocha dele É verdade, gente Muita gente não sabe Mas graças a Deus Eu tenho uma história com Feira de Santana Já desde 4 a 5 anos atrás Eu cantava numa banda chamada Bond dos Neurotes Eu acho que muita gente chegou a ver aqui Meu empresário era Robição Quando eu cantava na Black Style E a gente se contou com uma música chamada Melô da Pop 100 Ela gosta Ela gosta É de dinheiro Tu desce Aquece a frente Sobe Vai, Carla no chão Tá, tá Tadique Estourou um CD inteiro Em todo o Nordeste Isso aí Começou a minha história Verdadeira assim Profissionalmente Ganhando dinheiro Viajando aí Os estados Os interiores da Bahia também E hoje, graças a Deus Desde o Carnaval Eu tô fazendo parte Comandando essa marca De grande porte Gasparzinho Que de antemão Eu já falei na outra entrevista com você Final do ano Estaremos fazendo nossa turnê Nos Estados Unidos Juninho Bola de música Bola de música Bola de música Pra minha sogra Eu sou Brian Pra as novinhas Eu sou rei delas Rei delas Rei delas Rei delas Ó Sou um santinho Na frente da mãe dela Mas quando tô na balada Eu pego até a prima dela Minha sogra Eu sou Brian Pra as novinhas Eu sou rei delas Rei delas Rei delas Rei delas É o Gasparzinho Bebê Sucesso, hein? Cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai É de nada eu gosto Vai, vai, vai Vai, vai Muito sucesso Muito sucesso Graças a Deus Bora finalizar Deus te abençoe Muito mais sucesso Você é uma pessoa Mas no meu coração Só ligar Binhete Binhete vai cobrir Todos os seus Com certeza Eu tenho uma plena certeza Que a gente ainda vai fazer Uma parceria muito grande Por onde a gente passar Eu vou já Passar já pra galera A gente vai contar Sempre em contato No WhatsApp Pra gente confirmar Pra você viajar com a gente Pra gente poder fazer Uma filmagem Fazer tudo aí E jogar na rede Porque hoje as redes O Youtube hoje É uma força tremenda E você como já tem um público Com o meu público A gente vai juntar Pra fazer uma coisa dessa Bonita pra galera Olha, não esquece de Binhete Que eu quero fechar os Estados Unidos Esqueço não Esqueço não Vou vim nasar a mãozinha Um, dois, três E pá Babalos com o Binhete Sucesso A gente vai o que tem Ele deu a tornado Eu disse Ela vai deixar de ser sucesso Vai Eu disse Ela vai deixar de ser sucesso Mas ela vai deixar de te ver Ai, eu disse assim Vem Ai, meu deus Por que você não resiste Eu já te vejo E não deixo a água de mim Você paga o erro Esse ano de erro Papá, papá, papá Babá dos Combiete Papá, papá, papá Babá dos Combiete Papá, papá, papá Babá dos Combiete Sete Sete Sete